A montaña, onde deu grano, de orgulho e seu sol E eu me traço triste, me amado a nada, me acalme a amor Aí eu me traço, me traço, aí eu me coloquei, me grimei, amor E o povo de seis anos, todos me mandaram a mi Deus Aí, coração que te dá a nunca mais ver Não me digas que não 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL